A gente começa o Manchetes Noticidade desta terça-feira, dizendo que dirigentes da Santa Casa de Sorocaba pediram a abertura de um novo inquérito policial para apurar um possível desvio financeiro na unidade. Dessa vez, o problema estaria em uma doação que a entidade recebeu para melhorar a infraestrutura em 2013. A notícia manda para o ar. Segundo o advogado da entidade, a questão veio à tona por causa de levantamento detalhado das contas da instituição nos últimos três anos. A Santa Casa recebeu em 2013 cerca de 400 mil reais para investir nas áreas pediátrica e também oncológica. De acordo com o advogado, a entidade utilizou 170 mil reais para a compra efetiva de equipamentos e devolveu 10% à instituição doadora. O que ele ainda não sabe é o que foi feito com o restante do dinheiro. Logo que nós assumimos nessa gestão, há mais ou menos uns dois meses e meio, alguns funcionários já haviam falado da forma estranha como foi feito o procedimento. Afora isso, a superintendência também se determinou que fizesse uma auditoria na Santa Casa, principalmente porque de 2014, 2015 e 2016 não foi feito o balanço. A nova gestão também estaria averiguando balanços patrimoniais das gestões anteriores com o objetivo de melhorar a situação do hospital, que passa por sérios problemas financeiros. A Santa Casa está numa situação bastante difícil financeiramente, lutando aí para sair desse embrólio que está lá dentro. E a própria superintendência determinou que se faça tudo com absoluta transparência, se demonstre a todos aí da forma clara o que ocorreu, o que deixou de ocorrer. Porque acho que nós temos que ter um novo procedimento daqui para frente em relação à entidade. As irregularidades na Santa Casa começaram a ser apuradas em 2014, quando o então provedor José Antônio Fazia Bem passou a ser investigado por desvios de recursos do hospital. No ano passado, em agosto, ele e o vice-provedor à época, Ademir Lopes Soares, chegaram a ser detidos. Ambos podem ter desviado aproximadamente 6 milhões de reais. Ok, continuamos a falar sobre esse novo inquérito envolvendo a Santa Casa de Sorocaba. A repórter Amanda Campos continua na delegacia seccional e ao vivo completa as informações. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Pois é, com esse inquérito já formam 8 processos aí de investigação na Santa Casa. Desses processos, 6 já foram concluídos e 1 já está na fase final de conclusão. Por causa desses desvios de recursos. Quem vai falar um pouco sobre isso, que está aqui ao meu lado, é o Alexandre Cassola. Ele é delegado da assistência policial da seccional. Doutor, o inquérito foi instaurado. E agora, qual que é o próximo passo? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a data de hoje, nós recebemos aqui a visita de advogados do Departamento Jurídico da Nova Irmandade da Santa Casa. E eles aqui apresentaram um requerimento para a instauração de um inquérito policial, aliás, de um novo inquérito policial, visando apurar aí mais desvios e apropriações de dinheiro pela, então, administração anterior da provedoria. A partir de agora, a gente dá por instaurado um inquérito policial, as diligências passam a ser realizadas, a fim de realmente verificar se procede ou não essas informações. O Fazia Bem, que é o antigo provedor, ele deve ser novamente chamado a depor, doutor, se tiver envolvimento aí nessa nova, nesse novo processo? Sim, assim, num primeiro momento, analisando aí superficialmente o requerimento, ele dá conta aí de desvio de dinheiro, supostamente pela pessoa do então provedor, acompanhado do então advogado, à época, também governador do Rotary, que teria feito aí uma doação, à época, para a Santa Casa, e por parte dessa doação, aí, um suposto desvio de dinheiro. Doutor, falando aí no geral sobre o caso, essa quantia, né, essas quantias separadas que foram desviadas da Santa Casa, elas devem ser devolvidas de alguma maneira? Tem alguma possibilidade disso acontecer? Sem sombra de dúvida. A partir da finalização desses inquéritos, muitos deles já em fase de processo, a gente tem também a intervenção do próprio Ministério Público, do Judiciário, que estão atentos a tudo isso, numa possível aí, não só a ação indenizatória, mas também por meio de alguns procedimentos legais, que visam aí a resto, o sequestro dos respectivos bens. Doutor, se precisar, novos inquéritos podem ser abertos? Sem sombra de dúvida. A Polícia Civil trabalha com a finalidade de apurar esses fatos, para possibilitar aí uma ação imediata do Ministério Público. Ok, doutor, muito obrigada. Barazal, nós voltamos com você aí no estúdio. A matéria completa a gente acompanha aí no Noticidade. Perfeito, Amanda. Obrigado pelas informações.